O meu Deus me tirará o vazio acalmando o meu coração Quando me calmo, só o Senhor me escutará Quando eu choro, só o Senhor cegará Minhas lágrimas me fazendo até sorrir Fica, Senhor, fica comigo mais uma noite Pois eu preciso de um bom de cá Pra não me limpar Quando será amanhã O que esse antigo dará Filha minha, a alegria voltará Eu te louvo, meu amor Pra te consolar Estarei sempre aqui Quando será amanhã Estarei sempre aqui O que será amanhã O que será amanhã Vai te amar Fica Senhor, fica comigo Mais uma noite, pois eu vencido De um colo de paz Pra não vir em paz Logo será amanhã E o canceiro a te curar Fica minha, a alegria voará Eu te dou, meu amor Pra te consolar Estarei sempre aqui Quando me chamar Estarei perto de ti Eu te dou, meu amor 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 Eu te dou, meu amor